Fala rapaziada, beleza? Bem vindos a mais um tutorial no canal Esse aqui é um LG X Power, tá? Vou trocar a tela dele, tá com selo aqui ainda E o procedimento aqui é pra gente desbloquear a conta Google dele, tá? Vou dar um seguinte aqui pra vocês verem Ó, tá conectado no Wi-Fi, se eu desligar o Wi-Fi o seguinte para, ó, tá vendo? Só isso já configura a conta Google Só confirmar pra vocês saberem que ele tá realmente bloqueado Ó, esse dispositivo foi redefinido Se não botar uma conta Google, não tem próximo Tá? O procedimento é simples E rápido, tá? Vamos aqui em acessibilidade Ó, acessibilidade Visual Aqui a gente vai clicar na palavra Talkback não acende, não aperta o interruptor aqui não Clica na palavra, Talkback Rola lá pra baixo Conversão de texto em voz Aqui a gente vai clicar na engrenagem Ó, ajuste de mecanismo de conversão de texto em voz Clique em comentários E aqui você vai em política de privacidade Escrito de azul aqui, ó Política de privacidade Tá? Aqui a gente já entrou no navegador Você clica aqui em cima Aperta o X E digita 0800 caixa 0800 caixa Vai aparecer o número da caixa Você clica como se fosse ligar Aqui você apaga o número todo E digita asterisco Jogo da velha, asterisco Jogo da velha 4636 Jogo da velha, asterisco Jogo da velha, asterisco Agora aqui você clica em informações de bateria Volta uma vez na seta de cima aqui Você já acessa as configurações do aparelho Simples e rápido Agora aqui a gente vem em segurança Administradores do dispositivo Se isso aqui estiver ativado Você desativa, tá? Por acaso na hora que você desativar O aparelho vai voltar lá pra aquela tela dos comentários Aí você clica nos comentários Na política de privacidade E segue o mesmo passo de novo Até você chegar aqui Nas configurações Já que está desabilitado o administrador A gente vem em aplicativos Clica nos três pontinhos Mostrar sistema Primeiro a gente procura Gerentes de conta Google Tem essa tela letra G Gerentes de conta Google Você desabilita ele Se estiver ativado aqui Você força interrupção também, tá? Volta uma vez Google Play Service Clica nele Desabilita Força interrupção Volta uma vez Procura por estruturas do serviço Google Letra E Estruturas do serviço Google Clica Desabilita Desabilita Volta uma vez Volta duas vezes Aqui você já pode Reiniciar o seu aparelho, tá? Eu recomendo você Desligar o Wi-Fi Antes de reiniciar Tá bom? Com o aparelho ligado Sem Wi-Fi A gente vai clicar na seta Pular Notem que aqui agora Tá desligado o Wi-Fi E já tá disponível a opção seguinte, tá? Então a gente vai clicar no seguinte Pular Não quero proteger agora Ignorar Ignorar mesmo assim Pronto Pronto Ok O aparelho já tá totalmente desbloqueado Tá bom? Aqui você pode redefinir os padrões de fábrica Se você quiser Ou você pode vir aqui em configurações Ó Você vem em configurações Em geral Você vai em aplicativos Aliás é aqui mesmo Eu acho Deixa eu ver onde que é o aplicativo Aplicativos E você pode habilitar novamente Aqueles aplicativos que a gente desabilitou, tá? Na verdade você tem que habilitar eles novamente Porque você vai usar o aparelho Vai colocar uma conta Google sua Ou criar uma conta Então você vai ter que tá com isso aqui tudo ativado Habilitar Estruturas do serviço Google Volto uma vez Gerentes de conta Google Habilitar Google Play Service Habilitar Já está tudo Habilitado Tá bom? Se esse vídeo te ajudou Deixa um like aí Se inscreve no canal Precisando de algum suporte Meus contatos estão aí embaixo Na descrição aí Só você acessar nosso Google Sites lá E clicar no nosso botãozinho do WhatsApp Tá bom? Até o próximo tutorial Valeu! Tchau!